E aí galera, tudo bem? Então, Paulo aqui. Tô aqui pra mostrar mais um violão pra vocês, um Takamine GN-15. Ele é um semi-jumbo, tá? Da Takamine, um baita de um violão. Captação TP-4T, certo? Já vem com cordas 011 da Dario. Tá a racha blindada. O tampo dele é laminado, uma informação importante. Porém, o som dele é um som muito bom, tá? Vou fazer alguns acordes aqui pra você tá conhecendo esse super violão da Takamine. Esse cara aqui, que tem o padrão Takamine de qualidade. Plugou, tocou. Takamine, tá aqui o jackzinho padrão, né? Aqui em cima, tá? Pra mostrar pra vocês. Ele já vem com outra rodanazinha aqui, com pino. No mais, um braço bem fino, bem fácil de tocar. Esse também, como a gente sempre faz, foi tirado da caixa, não foi nem regulado. Só afinei ele. Então, ele tá numa qualidade muito legal. Já vem bem ajustadinho, pronto pra tocar. Um braço bem confortável. Tá beleza? Vamos lá? Tchau. 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 Então, pelo que eu percebi desse violão, então, como a gente tinha falado antes, ele é bem ajustado, ele já vem de fábrica. Tem um ótimo timbre. Gostei, esse áudio não é editado, tá? A gente só grava direto pro celular pra mostrar o mais próximo do real possível pra você. Então, aqui embaixo ficam as especificações e o link, se você quiser adquirir essa super máquina. Eu recomendo, tá com muita marca, qualidade. São ótimos violões, são violões que eles já vêm prontos pra tocar, cara. É só chegar, plugar. Afinadorzinho aqui, bateria aqui em cima, slot de bateria também. Um violão bem confortável, bem fácil. Tocando. Ótima qualidade. Tá certo? Dá um like, se inscreve no canal. E até mais.